Bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou aluna do professor Costeros. Eu sempre sonhei em pintar a tela, mas eu não tinha tempo para poder frequentar cursos, então resolvi buscar na internet alguma forma, um curso pela internet mesmo, um curso virtual. Foi aí que eu encontrei no YouTube várias aulas do professor Costeros, onde eu tive a oportunidade de tentar para ver se realmente a forma que ele passa, que ele passava as aulas, se eu conseguiria aprender em casa. Foi maravilhoso, eu comecei a treinar, comecei a tentar e vi que eu conseguia. Então eu fiz alguns, ele ensinou a fazer cartões, eu fiz alguns em casa, da aula dele, pelo YouTube. Comecei assim, comecei fazendo, comecei pela internet mesmo. Tudo isso aqui eu fui fazendo, sendo que chegou um momento em que não tinha mais aula para eu fazer. Aí eu resolvi buscar o curso, comprar o curso, né? E foi o melhor investimento que eu fiz. Eu estou pintando a minha primeira tela, aqui, deixa eu mostrar. Essa aqui é a minha primeira tela que eu estou pintando. Está vendo? É a primeira tela que eu estou terminando aqui, estou fazendo, passo a passo. E a maior vantagem é que eu pinto a hora que eu posso e em qualquer lugar. Com a vantagem de voltar no momento em que eu não entendi, eu volto, presta atenção e tento fazer. E sem contar que a gente faz parte de um grupo de alunos do Costeiros, que trocam muitas informações, ideias, as correções que ele faz via grupo, ensina muito para a gente. Então a correção que é feita na tela dos colegas, a gente presta atenção para tentar evitar fazer. É muito bacana e o fascinante é que eu faço aos domingos, eu pinto aos domingos, eu pinto numa hora que eu tenho uma hora vaga. Isso é fantástico. E a linguagem também, a forma de pintar, de ensinar, a linguagem é muito simples. Então eu estou aqui dando meu depoimento, porque eu recomendo o curso virtual. Porque você faz o curso no seu tempo. Eu recomendo. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.